E aí amigos cenautas, pessoal, pediram, voltei aqui na lenda da feiticeira, uns chamam de feiticeira, outros chamam de cigana, desedeira, mas é a gente que importa é a gente resgatar o que ela deixou enterrado aí. Eu já vim outras vezes aqui fazer vídeo, encontramos algumas coisas enterradas, então voltamos de novo aí porque ela tinha uma mania de enterrar as coisas mesmo, tanto por ser roubada e as coisas que ela ganhava também aí do pessoal aí, né, com medo de ser roubada ela enterrava as coisas, é normal hoje em dia, né, antigamente era normal enterrar as coisas, hoje em dia não, né. Pessoal, vamos aí então, resgate da lenda da feiticeira aí, aqui era a casa dela, ó, tem um chaminé ali, tinha uma parte da casa que ela ocupou aí, não se sabe se mataram ela, não se sabe se ela sumiu daqui, mas muitos falam que mataram ela, né, a gente não tem prova, então vai ficar esses relatos aí então pra vocês. Ó pessoal, tá dando dois sinalzinhos aqui, ó, tá dando um sinalzinho meio ferroso aqui, na verdade, os dois tá meio ferroso. Vamos ver quem sabe seja alguma coisa, né, não gosto muito de escavar esse sinalzinho não, mas vamos ver o que que é, mas pelo jeito é coisinha ferrosa. Aí ó, já tá aqui ó. Opa, olha aí amigos ternaltas, com certeza achamos a coroa aí da feiticeira, gente, olha que legal, dá uma olhadinha, olha as moedinhas, sei lá, olha, tem aqui uns engates aqui atrás, aqui interessante, ó, é assim a parte de trás, olha. Vamos deixar aqui ó, vamos ver o que que a gente, a última vez eu não levei as coisas, então pode ser que algumas coisas a gente encontrar aqui, pode ser da outra vez também, mas esse aqui não lembro ter resgatado naquela vez. O cameraman mostrou com o dedo aqui ó, isso aqui acho que deve ter mostrado já no, num vídeo anterior já também aí ó, uma caveirinha aí ó, vai ficar aí também. Vamos ver o que que é o outro sinalzinho aqui ó, um pano aí ó, um pano aí ó, Nossa, esse aqui, ah tá aqui ó, eu tava achando que era no pano, mas não é, olha aqui pessoal, tá do lado do pano aqui ó, eu acho que era alguma coisa que tava enrolada no pano, mas mesmo assim vou passar o detector ali, Mas algo aí ó, encontramos algo, nossa, pessoal, eu nem vou apertar isso aqui porque só de cheirar aqui o perfume é forte, imagina esses borrifar aqui então hein, nossa gente, o que que é isso aqui? Olha aí ó, achei a tampinha do perfume aí, se alguém conhecer esse tipo de perfume, essa marca aí, de perfume pode ser, pode conhecer pelo vidrinho né, às vezes né, de alguma marca famosa, sei lá, mas aí ó, encontramos já duas coisas aí da, da feiticeira aí, que legal gente. Vai ter mais um sinal aqui. Desculpa, o nervo já caiu. Opa, acho que é aquilo ali hein, está escavando para cá, aí é do externautas, mais um objeto recuperado aí ó, Isso aqui com certeza não foi escondido, isso aqui foi coisa que ela deve ter perdido aí. Mais um anel bonito gente, olha, tem umas pedrinhas em volta cinza e uma pedra cinza em cima também, muito bonito olha, bem no cantinho ali, nos quatro cantos dele tem pedrinhas. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aí. A gente está próximo da cidade aqui, então vocês vão ver muito barulho aí, mas é, nós estamos na área urbana aí, tem uma cidade aqui em volta, Então, é normal aí, falou pessoal, bela achada aí, vamos lá continuar. Sinalzinho bateu forte aqui hein, bem aqui embaixo aqui ó. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui ó. Vamos ver o que tem aqui ó. Tá aqui ainda o sinal não saiu, tá aqui do buraco, tá um pouquinho mais por cá. Tirar a raiz aí. Vamos ver o que tem aqui ó. o finalzinho continua aqui mais um pano aí aí pessoal vou ter mais um pano aqui deixa eu escavar mais ao lado aqui opa olha aí tem coisa aí vou mostrar aqui mesmo olha aí mil cenautas olha o que apareceu aí mais objetos aí com toda licença aí olha aí com licença olha aí mil cenautas aí pessoal foto batida a gente gosta de bater foto para colocar na capa dos vídeos mas é algo interessante porque é algo interessante olha aí para vocês verem aqui eu já bati a mão aqui eu já abri olha aí pessoal vê se não é algo interessante interessante né olha que legal mostrar a caixinha primeiro eu sempre mostro a caixinha depois eu acabo esquecendo de mostrar a caixinha olha aí caixinha bem diferente parece que ela tem um lacinho parece não é um lacinho aqui em cima e uma flor aqui em cima parece aquela flor de lírio vamos falar lírio vamos falar copo de leite vamos ver o que tem dentro com toda licença e sempre os panos cheirosos né cameraman olha aí pessoal vamos abrir aqui olha aí mil cenautas muita coisa aí com certeza só pela cor aqui dá para saber que é material da feiticeira a gente fala assim por causa do material opa vem um brinco grudado deixa eu mostrar essa corrente primeiro pulseira de braço gente olha aí uma pulseirinha de braço diferente vou botar aqui em cima mais um um bracelete aqui pode ver as pedrinhas as moedinhas de 50 centavos mas não é moedinha real são as moedinhas acho que de decorativas aí e olha aí um relógio também tanto diferente né gente olha aqui vamos ver se ele abre abriu ainda aqui aí ó o relógio quartos uma borboletinha uma fadinha é um pingente pode ver que aqui em cima tem um lugarzinho de enroscar aqui mas olha a qualidade do pingente bastante pedrinhas nele aí esse aqui é um anel mas olha o anel olha o tamanho do anel são peças bonitas feiticeira tinha um bom gosto aí ó esse aqui é bonito é um anel com as pedras bonitas em cima gente dá uma olhada nisso aqui um belo anel lindo mesmo diz que ela ganhava muita coisa das pessoas porque ela não cobrava dinheiro né as pessoas davam as coisas então como ela gostava de usar joias as pessoas davam muitas joias pra ela e com medo de roubar ela escondia olha aqui gente esse anel aqui dá uma olhada nas pedras que lindo esse anel aqui também as pedras muito bonita tem muita coisa aqui pessoal olha esse aqui diferente mais um anel diferente olha os detalhes dele em cima olha os detalhes dele aqui do lado aqui ó muito diferente mais uma pulseirinha de braço vamos ver o que mais mais um colar de pescoço olha o tamanho do colar gente são bijuterias não são coisa de prata nem ouro mas é interessante né você ver esses material assim né é material diferente olha esse aqui dá uma olhada nesse colar aqui gente a última vez a gente não levou o material o pessoal ficaram brabo com a gente e não sei se a gente vai levar também né vamos ver o que a gente vai fazer com isso daqui olha aí pessoal que coisa linda também esse colar de pescoço aí ó bem diferente também muito bonito o colar de pescoço aqui tem um par de brincos que eu estou de olho neles aqui faz hora porque o Jinho da Selva adora azul né mas esse azul aqui está muito diferente dá uma olhadinha é muito bonito esse esse par de brinco azul aqui gente ele é muito lindo demais fica o comentário de vocês aí né pode ser que o Jinho está se exagerando aí mas eu achei eles muito bonito mais um anel olha o tamanho desse anel olha o tamanho tem uma cor de zebra em cima também bonito olha esse par de brinco aqui ó diferente né também ó e deixa eu ver aqui mais um esse aqui é um par de brinco também com certeza ele faz jogo com isso daqui ó eu acho que sim né não sei né está muito parecido né pode ser que faz parte com o jogo mas é um belíssimo par de brinco também ó é um belíssimo par de brinco também gente olha as pedras os detalhes aí ó esse aqui eu acho que é material bom hein impossível não ter um ouro nessa caixinha aí hein ó é uma pulseirinha de braço com a figa dá uma olhadinha nessa figa aqui que linda gente com certeza esse aqui tem um banho de ouro hein aí ó até que enfim apareceu um gold aí nos achados da feiticeira ó não tem mais nada aqui dentro belas coisas a gente vai dar mais uma voltinha pra ver se não achar nada se não achar vamos encerrar o vídeo porque aqui ó tem um lugar aqui ó que eu nunca entrei antes gente que o mato aqui fechou ó o certo eu tinha que trazer uma foice aqui dar uma limpada aqui ó ó pode virar tem tipo uma caixa lá embaixo ó não sei se é caixa é um tronco de madeira então eu vou dar uma limpadinha aí e vou fazer aí uma parte dois pra vocês aí ver se não tem mais nada aqui pra dentro porque lá o chaminé da casa tá lá né que é uma chaminézinha não sei se é chaminé ou uma churrasqueira então a gente vai dar uma limpada aí fazer uma parte dois pra vocês aí falou pessoal belos achados aí ó a gente vai dar uma limpada no local e vamos fazer aí mais um vídeo pra vocês aí explorando em volta ali da onde era a casa então ó belos achados aí espero que gostem do vídeo legal olha mais um um tesouro da feiticeira resgatada aí gente muita coisa bonita até o próximo vídeo aí pessoal da feiticeira aí a gente vai dar